Meu Senhor e meu Deus, creio firmente que estás aqui, que uma vez que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Acabo de receber um WhatsApp neste momento a dizer que o sacerdote que devia paragar esta meditação está afónico. Aproveitamos para rezar por ele também. Tem estado afónico nos últimos dias e já me tinha dito que talvez não conseguisse fazer a meditação. A verdade é que hoje esta mensagem apanha-me a paragar um retiro de vários dias. E, na verdade, antes de pedir a outro sacerdote para o fazer, para paragar esta meditação com Jesus, que estás aqui connosco, a ouvir-nos, Senhor, fui ver o Evangelho e gostei. E então, apesar de estar num retiro e estar a paragar várias meditações e atender as pessoas na direção espiritual e na confissão, na verdade é que decidi fazer esta meditação. E o Evangelho é este. Naqueles dias, juntou-se novamente uma grande multidão e Jesus chamou os discípulos e disse-lhes Tenho pena desta multidão. Há já três dias que estão comigo e não têm o que comer. Já te reparaste como é que Jesus olha para as pessoas? Jesus olha com interesse. Olha com interesse para a multidão, para além de uma visão superficial. Tal como tu olhas para as pessoas de quem gostas, com quem te divertes, passas bons momentos. Tens, como Jesus, um olhar bom de interesse, que une as distâncias. Pelo contrário, aos olhos dos discípulos que hoje acompanham Jesus, esta multidão está muito distante das suas preocupações, do seu coração. Responderam-lhe os discípulos, como se poderia saciá-los de pão aqui, num deserto? Estamos num deserto com Jesus. Onde nada cresce, onde nada se vende. E as multidões permaneceram no deserto dois dias, duas noites e três dias. Alguns talvez até mais tempo. E a dificuldade para voltarem a casa, para alguns, é real. Porque Jesus diz aos discípulos, talvez pensando nos idosos ou nas crianças, se os despedirem sem alimento para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Ao ler esta pensagem, pensei em ti e em mim, nas dificuldades que temos às vezes, e que nos fazem precisamente isto. Queriam distância entre nós e Deus. Dificuldades na família. Dificuldades no trabalho, com as pessoas de quem mais gostamos, que nos roubam, além da fé. É uma prova. Um tempo para pedir a Deus que nos dê uma segunda conversão. O deserto onde está Jesus com os discípulos e a multidão, é um lugar onde sai cá para fora o pior das pessoas. O deserto da vida. E Jesus sabe que àquelas pessoas pode acontecer o mesmo que ao povo de Israel, nos 40 anos de deserto, que caminharam até à Terra Prometida. Foi no deserto onde o povo começou a adorar o bezerro de ouro, um Deus feito pelas suas mãos, enquanto Moisés subia ao monte Sinai. É no deserto onde o povo passa fome. Mas também é no deserto, e Jesus sabe, onde Deus faz chover do céu o maná, o pão que alimenta cada manhã o povo de Israel. E é como se Jesus estivesse a dizer, quando te irritas, quando estás em baixo, não comas a areia do deserto. Eu estou no meio do deserto contigo. Eu vou alimentar a tua alma. É isto que Jesus te perguntou hoje no Evangelho. Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, temos sete. Então Jesus ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois, tomou os sete pães e, dando graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem e eles distribuíram-nos à multidão. Os discípulos não sabem como resolver a fome. As discussões iam começar a ver se Jesus mandasse embora todas aquelas pessoas. Mas tu, Senhor, sempre sabes resolver os problemas da alma e do corpo. Diante das dificuldades, das irritações, temos que rezar. Saber que Deus nos olha do alto como olhava no deserto para a multidão. Tenho pena desta multidão. Diante das dificuldades, por que não rezar? Ter a fé de uma criança em Deus que tudo pode e a fortaleza de um adulto. São Tomás da Quino, quando era muito pequeno, tinha apenas cinco anos e vivia num mosteiro onde os seus pais o tinham entregue, àqueles bons frades para o educarem. Era, por isso, uma escola interna. E houve uma noite de uma grande tempestade. A chuva batia contra os vidros e houve um bom frado que se lembrou de que talvez na ala onde estava Tomás e todas as outras crianças estivessem a passar medo, não conseguissem dormir. E lá foi. E contou e viu que estavam todos. mas faltava um. Faltava Tomás. Lembrou-se que ele talvez tivesse ido para a capela e quando lá chegou encontrou Tomás de Aquino com cinco anos metido de joelhos e bem metido à frente do Sacrário e perguntou Tomás, o que é que estás a fazer aqui? E Tomás de Aquino apenas com cinco anos disse eu sabia que Jesus podia acalmar as tempestades e por isso vim aqui para o pé do Sacrário. Cinco anos e no entanto ensina-nos como acalmar as tempestades da vida. É a Eucaristia e é Jesus que está no meio da nossa vida no meio de nós. Também pode estar no meio do nosso deserto. Temos que deixar que o Senhor nos alimente não nos revoltar. O profeta Osaias é um profeta que fala precisamente da revolta do povo de Israel e dá da parte de Deus e em seu nome a resposta ao povo. Deus na resposta que o profeta Osaias dá não quer tratar o povo como Israel mas usa até o nome de uma tribo a última tribo a ser inscrita na lista das tribos eleitas. Era a tribo de Efraim porque este era o nome do filho mais novo de José que nasceu no Egito. Eu sou o Senhor teu Deus diz o profeta Osaias em nome de Yahvé desde a terra do Egito conhecite no deserto numa terra árida e uma vez fartos do pão do céu vós vos encheste de orgulho no coração e esqueceste de mim. Deus olha para o povo de Israel como uma criança e cuida de Efraim a nossa conversão é tarefa da paciência de Deus o Senhor tem paciência contigo e comigo Jesus converte-me nisto que me tira também a minha paciência eu ensinava Efraim a andar e trazia-o nos braços mas não compreenderam que era eu quem cuidava deles não compreendem aquelas pessoas que caminhavam no deserto que era Deus que tomava conta deles como uma criança talvez também isso aconteceu com Jesus quem come do pão multiplicado por Jesus no evangelho de hoje talvez não se dê conta tão grande era aquela multidão que talvez muitas pessoas nunca chegaram a saber de onde vieram aqueles pães que estavam a circular entre as pessoas assim está Deus no meio de nós hoje em dia também está na tua paróquia está perto de ti e não compreendemos Jesus Deus tem-me nos seus braços como a Efraim posso dizer que sou filho de Deus que a minha segurança vem de Deus que me trata como o pequeno Efraim Deus não é impaciente como o homem é lento para a ira e rico em misericórdia talvez por isso agora que estamos em oração contigo senhor talvez por isso tu disseste um dia a Santa Teresa de Ávila no meio da sua oração Teresa mais depressa te cansas tu de ofender-me do que eu de te perdoar Jesus na Eucaristia está para te perdoar a ti e a mim para caminhar connosco nos desertos da vida estar nas igrejas para que tu e eu nos demos conta de que tudo passa só Deus basta deixa que Deus entre na tua vida aceita-o no seu silêncio como dizia o Papa Bento XVI aqui na hóstia consagrada Ele está diante de nós e no meio de nós e como então esconde-se misteriosamente num silêncio sagrado e como então revela precisamente assim o verdadeiro rosto de Deus como então acontecia nos tempos em que Israel estava no deserto Deus escondia-se no céu mas estava a caminhar com eles protegia-os como então no tempo em que Jesus multiplica os pães e as pessoas não sabem de onde vêm aqueles pães é Deus que os alimenta como então hoje também Jesus te quer proteger te quer converter pede-lhe um coração como o dele um coração paciente e cheio de misericórdia dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu pai e senhor anjo da minha guarda intercedei por mim e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal